Eu acho que a gente poderia fazer uma apresentação para a gente se conhecer um pouco, já que a ideia, aproveitando o espírito do ILEA e das redes de pesquisa, a gente também se conhecer um pouco, o trabalho que cada um vai estar fazendo aqui no Instituto, eu estou representando o Observatório das Metrópoles, faço pesquisa sobre regiões metropolitanas, mas também tenho conexões de pesquisa com a questão da segurança e da violência, daí a Rochelle, que faz parte também do grupo de pesquisa, aqui do ILEA, e o professor Giuseppe, convidado para animar a nossa discussão e trazer algumas questões da experiência italiana com relação à segurança e violência, acho que cada um poderia se apresentar, depois a ideia é fazer o primeiro pequeno resumo do trabalho que a gente tem feito no Observatório, a Rochelle poderia apresentar em breve resumo e depois o professor faria a apresentação. Depois a gente abriria para alguns questionamentos, para a gente começar a fazer um bate-bola em relação às possibilidades, os problemas da pesquisa, hoje em dia, nessa área, no nosso tempo. Então, eu sou Giuseppe Di Coppa, sou professor da Universidade de Roma da Sabiença e trabalho sobre os assuntos da segurança urbana. Então, a primeira coisa, gostaria de iniciar a apresentação agradecendo pelo convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados, Observatórios das Metrópoles de Porto Alegre, e aos professores e colegas da mesa, vocês, e para mim é um honra estar aqui com vocês e peço desculpas, como primeira coisa, antecipadamente para o meu português, que está bem longe de ser perfeito. Então, eu vou falar português na minha fala, não é o meu idioma, então vocês podem me corrigir também, ajudar para que a comunicação seja mais fácil. E foi convidado no Brasil, esta vez, na verdade, o convívio principal foi feito por causa da UERJ, que tem uma celebração de 20 anos do programa de busca e adoção, então tive a possibilidade também de ficar aqui no Grado do Sul, não é a primeira vez, esta é a quinta ou sexta vez que eu chego no Brasil para trabalhar, e, na verdade, o lugar onde eu fui mais vezes foi o Rio Grande do Sul, então a minha porta para o Brasil foi a Porta Gaúcha, na verdade, então foi, já na primeira vez, fui aqui trabalhando na Unijui, depois na Unisca, esse é muito difícil de estar aqui. A minha formação é sociológica, então trabalho no campo de sociologia, para mim, o assunto da segurança urbana é, basicamente, um assunto de sociologia contemporânea, e a perspectiva da cidade, a perspectiva que mais eu considero eficaz para enfrentar a questão da segurança e trabalhar sobre a ideia de política de segurança e a ideia de inclusão social. Isso depois será parte da minha fala. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rochelle Ferime Facchnetto, sou professora do Departamento de Sociologia, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Violência e Cidadania, que já foi adicionada aqui pelo Milton. A gente gostaria, inicialmente, de agradecer a sua presença aqui, para dizer que é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Discordo já do seu comentário em relação ao português, eu parabenizo pela fluência no português, que vai nos possibilitar uma conversa um pouco mais próxima, um pouco mais útil, um tradutor, que nos facilita a comunicação. E é uma satisfação para nós poder ter esse espaço de diálogo, de conhecer outras realidades, ampliar a nossa discussão a respeito da questão da violência e da segurança pública. Enfim, os meus temas de investigação têm se concentrado, desde o mestrado, na questão de juventude, violência, gênero e privação de liberdade. No doutorado, mais a questão do gênero e do sistema de justiça, como o sistema de justiça opera a partir de algumas categorias, como gênero, classe, enfim. E aí eu acho que, isso é uma pequena síntese, depois a gente pode falar um pouco mais do trabalho do grupo de pesquisa. Vamos criar aqui a rede de apresentações. Boa tarde a todos. Meu nome é Federico, sou a Degna Emissão. Sou aluno mestrado em Sociologia, trabalho um pouco com o GPFC, estou no outro lado com o grupo de estudos africanos, e também trabalho mais com o pessoal do grupo de estudos sobre a universidade. Essa aqui foi o início da minha pesquisa, trabalhando mais no ensino superior. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Eduardo Rodrigues, eu sou formado em Filosofia, sou professor da Rede Pública Estadual, atualmente estou trabalhando com as disciplinas de História e Geografia, em um ensino fundamental, em duas escolas de Copacaleg, e eu tenho muito interesse na questão da segurança e na questão da violência. Já participei de informações acerca de milhação de conflitos. Enfim, eu não tenho nenhum vínculo com ele ainda, e sou muito interessado nessa questão. Boa tarde a todos. Eu sou o Cláudio Boas, eu sou professor da Organização Política, atualmente sou doutorado em Ciências Sociais da Pública. Eu vou falar sobre pesquisa de ecologia, vou fazer uma pesquisa mais, na relação da violência e classificidade, com a nova forma de urbanização, então, o que é a nossa visão? Chamou a atenção de entender a experiência trata-se de uma aqui em posições concreto. Boa tarde. Eu sou a Eduarda, eu sou aluno mestrado aqui no primeiro ano do meu sábio de Sociologia, da URGS. Meu tema, o trabalho, envolve violência e manifestações sociais. Estou pensando nos discursos midiáticos produzidos acerca da violência nas manifestações do Brasil, mais especificamente de Porto Alegre, no ano passado, e esse ano. Boa tarde, eu sou o Cristiano, eu sou de Políticas Públicas aqui da URGS, faço parte do grupo de pesquisa de violência e cidadania também, faço parte do Observatório de Segurança Cidadã. Estou me formando agora, e também o meu tema é, o meu TCC é sobre violência e gênero, então, interesso no tema da violência. Boa tarde, eu sou o Eduardo, sou aluno do último semestre de Direito, também faço parte do GPBC, e sou vocista do Observatório de Segurança Cidadã. Boa tarde a todas e a todos, sou Rafael Valçantos, sociólogo, coordenador de pesquisa do Observatório de Segurança Cidadã no estado do Rio Grande do Sul, projeto, parceria da Universidade, o projeto do grupo de pesquisa de violência e cidadania, na Secretaria de Segurança Pública e ao mesmo trabalho na área da segurança desde 2006, aqui no grupo, trabalhei a questão do monitoramento da eletrônica, nas vias públicas de cidades, criminalidade violenta, a gente organizou um outro Observatório em cada um, já trabalhei na questão do uso da informação, na segurança pública, participação, que antes vai lá. Boa noite, meu nome é Maria Gabriela Friati, sou graduada em Ciências Sociais aqui pela URBIS, aluno do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos, e faço parte da equipe do Observatório de Segurança Cidadã. Boa noite, eu sou o meu irmão Wagner, eu trabalho na Guarda Municipal de Porto Alegre, há 20 anos já trabalhei na área de segurança, e atualmente sou aluno aqui do curso de especialização em segurança pública e mediação de conflitos. Bom, também para informar vocês, nós mandamos também convite para algumas prefeituras, é bom saber que tem gente que está interessada em discutir a segurança, que tem também essa experiência prática e pública dos problemas da segurança hoje na cidade. Bom, com relação ao trabalho observatório das metrópoles, é uma rede constituída em todas as regiões metropolitanas, tem grupos de várias instituições de ensino em todo o país, e que vem se debruçando sobre o tema das metrópoles, das cidades metropolitanas. A última publicação que eu achei interessante, que tem a ver com a nossa discussão, é sobre, é um livro que foi publicado agora em 2013, pela Letra Capital, chamado Homicídio nas Regiões Metropolitanas. Então, tem estudos de alguns pesquisadores aqui da universidade, inclusive, que eu acho que é interessante, quem tiver interesse, ele pode ser baixado na internet, em PDF, a gente pode também depois passar esse texto. Ele é interessante porque tenta fazer uma investigação, ou tenta explicar a questão do fenômeno da violência, chegando a uma conclusão que me pareceu interessante destacar, que é a relação da comunidade urbana com a integração metropolitana. Os municípios mais integrados à dinâmica metropolitana também são os que apresentam maiores taxas de homicídios. Então, tem o caso aqui dos municípios que se poderiam chamar de dormitórios, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, dormitório, que foi um termo que acabou se elaborando pelos críticos do planejamento urbano, esse planejamento que criou cidades onde o solo urbano se tornou muito caro e acabou expulsando as populações. Então, as populações vão morar em Viamão, Alvorada, em Cachoeirinha, e vêm trabalhar em Porto Alegre. Então, isso criou territórios que se pode chamar de territórios frágeis, em termos de relações cotidianas, de vizinhança, com maior tensionamento e que talvez isso tenha uma relação, algum tipo de relação com essa maior criminalidade violenta. Também os municípios apontam que nos municípios onde o projeto, o polo calçadista acabou se implementando enquanto projeto de desenvolvimento, que hoje está em crise, relativamente em crise, também apresenta esses indicadores maiores. Então, esse estudo que está nesse livro tenta explicar, ou correlação, buscar uma explicação através dessa correlação, desenvolvimento da metrópole, dos municípios metropolitanos e a criminalidade. E aí, saindo daquelas teorias que eu acho que a mídia acaba utilizando muito, a questão da patologia, da criminalidade como sendo responsabilidade de uma patologia individual, busca-se trabalhar ou usando as teorias da desorganização social, dos sistemas de oportunidades, de um sistema social perverso. E aí, nos meus trabalhos de pesquisa, uma coisa, um aspecto que eu acho que eu sinto necessidade de a gente acabar aprofundando, que deveríamos aprofundar, é a falta da discussão sobre o planejamento urbano, que desenhou esses territórios. Porque, quando se aborda dessa forma, acaba se responsabilizando um conjunto de atores que tomaram a decisão e que acabaram resultando em cidades dormitórias ou em bairros como a Restinga, que são o resultado de remoções forçadas, Restinga é da época da ditadura ainda, ou então outros tipos de remoções onde as pessoas são instaladas nesses territórios sem um mínimo de infraestrutura, como o caso da Cháquer da Fumaça em Porto Alegre, que recebeu um grande contingente populacional sem infraestrutura. Então, são bairros irregulares e aonde também a incidência dos homicídios são muito maiores. E outros problemas, como a gravidez na adolescência, tem uma série de indicadores que dá para se correlacionar com a fragilidade do território. Então, eu até trarei essa observação enquanto pesquisador, o meu tema que foi o planejamento urbano, a gente também olhar a partir do território, das características do território e a sua relação com a promoção de alguns tipos de violências, como o homicídio. Outro aspecto que eu achei interessante, que dentro, mais da última pesquisa que eu fiz aqui dentro do ILEA, uma bolsa de pós-condutorado, junto com o professor José Vicente, é abordar a questão da violência que começa com um ciclo, um ciclo que começa com conflitos de vizinhança, que começa com pequenos delitos e que pode se terminar em homicídio. Nos estudos que a gente... eu tive acesso, eu consultei por um grupo de pesquisa na violência, fica claro quando se pega os dados das delegacias e correlaciona com as características do território, renda, educação, infraestrutura. Então, esse ciclo da violência acaba resultando em homicídios nesses territórios irregulares, onde a presença do analfabetismo e dos poucos anos de estudo é maior. Então, tem uma correlação entre a maneira como se toma a decisão para organizar o território e depois os conflitos e o ciclo da violência que ali acaba se consumando. porque nem todos os conflitos terminam com um crime. E isso eu acho que me chamou a atenção que também nesses territórios inexistem ou existe de uma forma muito frágil a presença do Estado em instâncias mediadoras de conflitos. Então, como a comunidade e a população não encontra meios de mediar os conflitos, as chances de que as agressões físicas e homicídios aconteçam certamente são muito maiores. Então, eu acho que são pistas para a gente aprofundar nas pesquisas essa relação entre a questão da violência propriamente dita e a sua relação com o modo como se organizam as comunidades, os seus bairros, nos seus locais de moradia e de trabalho. Esses são aspectos que eu gostaria de salientar como interessantes e que a pesquisa vem trazendo. Bom, eu acho que com relação a essa apresentação do trabalho do observatório, acho que a mais importante é essa, o enfoque da questão do território e da violência como elementos que têm uma correlação bastante estreita. acho que seria a primeira observação. Passaria em dobrar ao chefe e fazer agora a sua manifestação. Bom, na verdade só vou fazer uma breve síntese um pouco da atuação do grupo de pesquisa violência e cidadania para deixarmos mais espaço para o professor José que também traz essas contribuições para esse debate. O grupo de pesquisa violência e cidadania foi criado em 1985 então faz parte de pesquisadores e estudantes de diferentes níveis da graduação, do mestrado, do doutorado. E o grupo tem atuado em diferentes temáticas relacionadas à questão da violência e da segurança pública desde as políticas públicas de segurança na questão da formação e do ensino policial e também o tema relacionado a representações e figurações na violência na mídia na literatura no romance nos espaços da justiça mais recentemente nós temos desenvolvido pesquisas a partir de editais do Ministério da Justiça uma delas foi uma pesquisa nacional sobre o policiamento voluntário então nós fizemos um estudo em nove estados do país tentando compreender como essas diferentes iniciativas de políticas mais voltadas para uma proximidade entre a polícia e a comunidade que tem sido implantadas nesses diferentes contextos e também outra pesquisa que ainda está em andamento que é sobre a condição das mulheres nas polícias brasileiras então também um estudo em 11 estados para pensar pouco a questão do ingresso das mulheres que se deu sobretudo na década de 80 nas instituições policiais brasileiras e como está a situação atual no que diz respeito as condições de trabalho cotidiano enfim de dificuldades enfrentadas pelas mulheres nesses contextos há outras frentes também de atuação no grupo de pesquisa desde 1995 desenvolve cursos de especialização na área da segurança pública então o Wagner por exemplo o HB o Rafael o Frederico também já participou não sei se mais alguém que participou dos cursos que tentam então interagir integrar agentes da segurança pública estudantes acadêmicos para tentar pensar algumas questões relacionadas à segurança pública a mediação de conflitos a criminalidade urbana e aí para finalizar mais recentemente eu acho que depois até o Rafa pode falar um pouco mais sobre essa nossa nova frente de trabalho que é uma parceria do grupo de pesquisa com a Unesco e com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado para a implantação do Observatório de Segurança Cidadã que é um grupo enfim essa parceria tem um propósito é a sistematização de dados a produção de análises de mapas de cartografias pensando um pouco a estudos sobre a criminalidade as análises da dinâmica criminal no Rio Grande do Sul de modo a contribuir tanto para a gestão da segurança pública quanto para pensar críticas públicas de prevenção à violência então essa assim uma breve síntese da atuação do grupo e bom, acho que agora a gente pode passar a palavra para o professor Giuseppe para muito obrigado então antes de entrar no momento desta exposição vou tentar estar uma hora como ou seja analisar a equivalência das atuais políticas de segurança urbana na Itália entre nova prevenção e tolerância zero eu gostaria de tratar a vocês uma notícia política ocorreu há poucos dias na Itália aparente isso também no Rio que aconteceu uma semana há duas semanas que aconteceu que estabeleceu um link interessante com o tema que vai abordar esta noite falamos de Padua localizada na região do Vento que é o nordeste do país perto de Veneza que pode ser que você conhece mais esta cidade conhecida internacionalmente por ser a cidade de Santo Antônio o famoso franciscano nascido em Lisboa tem atualmente um prefeito que declarou guerra aos meninos este prefeito anunciou há duas semanas que aprovará neste mês de setembro uma reforma dos regulamentos de polícia urbana com o objetivo de inserir a proibição da medicidade reforçando as multas e prevendo inclusive esta novidade apreensando o dinheiro arrecadado por meninos de mentiros nas palavras do prefeito a maioria desses medicamentos está fazendo da medicância uma forma de assédio irritando as pessoas e exibindo deficiências físicas que muitas vezes não são nem ao menos verdadeiras e o prefeito em questão é membro da Liga Norte Liga Norte italiana que é um partido nascido nos anos 90 que alta principalmente do norte da Itália com traços fortemente populistas e cuja ideia inicial era de promover uma cessação do norte da Itália que com o melhor desempenho econômico do resto do país este partido governou o Conselho Berlusconi desde 1994 e com algumas interrupções até 2011 e representou o Ministério do Interior no último governo o último governo Berlusconi possuindo responsabilidade sobre a ordem e a segurança pública este partido muito mais do que outros utilizou o slogan da tolerância zero tomando as palavras de ordem do prefeito de Nova Iorque que se conhece bem nos anos 90 o doutor Giuliani em uma abordagem punitiva de comportamentos insivis mesmo na ausência de uma infração penal por exemplo mendicância perturbadora vejações ao considerá-los incentivos para o surgimento de crimes mais graves esta é a tesis da tolerância zero a lei da norte traduziu este posicionamento em uma versão que é específica do nosso contexto xenófoba talvez antes lá ou anti-ciganos ou geralmente anti-migrantes associando dez grupos nos discursos da Liga Norte e de outros políticos italianos na verdade a roubos homicídios estupros e atos de sensibilidades nas cidades da Itália a partir deste ponto de vista as iniciativas da Liga Norte deste partido político italiano nas cidades que administram ou que administrou como o exemplo descrito de Pálua em uma iniciativa destinada aos mendigos em geral mas que normalmente são imigrantes ou minorias podem ser lidas como uma caricatura que como a caricatura é monstruosa mas ao mesmo tempo semelhante ao seu modelo de um clima cultural podemos falar de uma hegemonia do pensamento que tem dominado as questões urbanas e particularmente da segurança urbana nas cidades italianas ao longo das últimas duas décadas Vimos na Itália nos últimos 20 anos portarias municipais independente da orientação política da administração local contra o consumo de bebidas alcoólicas do vandalismo a venda de alimentos ou bebidas os ruídos de perturbação da cidade também como contra específicos grupos sociais por exemplo metidos prostitutas de rua lavadores de janela de carros estacionamento camping em lugares públicos que geralmente são para impedir a presença dos ciganos e isso aconteceu porque assim como em outros países ocidentais na Itália também o tema da percepção da segurança e com essa questão da segurança da parte dos cidadãos assumiu um papel central no debate público a especificidade italiana está e deve estar agora no papel desempenhado nos últimos 20 anos pelas prefeituras pelos municípios em particular pelos prefeitos na construção do tema da segurança urbana e a resposta que as situações têm dado a essa pergunta seja em termos retóricos seja em termos práticos se ressentiu nos respeitos da politicização dessa questão que é uma questão desejável para a mídia e para os políticos e sujeita a dinâmicas típicas do populismo a segurança urbana então foi definida seja em termos de programas de nova prevenção e vamos discutir isso melhoria da qualidade da vida da sociedade urbana seja em termos punitivos com menção ao slogan tolerância zero e para fazer um resumo depois voltamos sobre isso o ano 2007 sob a onda de uma série de brutais delitos acontecidos em Roma na capital da Itália e na cidade onde eu trabalho um pesquisador foi decisivo para um sucesso da segunda dessas duas leituras alarmista emotiva não de todo libertas de tom xenófobos se pode interpretar esta fase como um processo de criminalização da exclusão social da pobreza ou seja se pode dizer uma oportunidade perdida para políticas de mediação social na cidade é um problema talvez de direitos humanos nós analisaremos hoje esta noite analisaremos alguns casos na cidade de Roma portarias principais anti-lavadores de janelas de carros na rua geralmente imigrados irregulares portarias anti-procedução na rua também nesse caso geralmente imigrados irregulares outro caso foi o plano de emergência para a evacuação dos acampamentos de ziganas tem algumas lâminas para favorecer a vossa compreensão porque imagino que a pronúncia do meu português não é fácil então a construção social de segurança sanitária é a migração e ao longo dos últimos 20 anos a construção da segurança sanitária teve elementos significativos de mudança primeira primeira coisa questões como crimes de menor potência ofensiva até se fala de micro criminalidade criminalidade pequena assim como a decadência urbana e a procura de segurança que o quarto dos cidadãos representada em um aumento progressivo ocuparam espaços cada vez mais importantes nos discursos e programas dos partidos políticos e da mídia de comunicação de massa geralmente especialmente perto das eleições Por outro lado o tema da segurança está associado ao fluxo de cidadãos estrangeiros na Itália tanto em termos de intervenção política quanto em termos de eletórica Para ter uma ideia desde os anos 90 esse fenômeno apresentou um ritmo de crescimento forte No 1991 a presença dos imigrantes constituiu apenas 1% da população italiana geral Depois de 20 anos esse aumentou até 7,5% Em termos absolutos significa desde 500 mil imigrantes até 5 milhões em 20 anos Então foi um fenômeno demográfico importante para um país que tem uma tradição diferente uma tradição de emigração como esse estado do Brasil sabe muito bem a presença italiana é bem forte Então se fala de mudança porque o discurso da segurança na Itália mudou muito nos últimos anos uma drástica mudança no conteúdo pesa uma tensão que até início dos anos 90 era um contraste contra as máfias e até mesmo contra o terrorismo político era a caracterização da criminalidade italiana nos anos 70 80 até os primeiros anos 90 esta clima mudou a atenção dos políticos foi muito mais sobre essa criminalidade generalizada o roubo os assaltos na rua essas coisas diferentes a ligação entre as questões da segurança e da imigração que foi a principal resposta política para esta grande revolução demográfica que eu falei antes e também outros aspectos as lideranças dos prefeitos dos municípios italianos que na crise de legitimidade que seguiu as investigações da justiça italiana sobre a corrupção política aconteceu em 1992 esse prefeito pediram novos poderes para enfrentar as questões de segurança das cidades a responsabilidade do governo central não justificou o italiano nós temos um estado nação não temos uma federação então para nós o estado é a nação e o papel da segurança do ordem público é estadual ou seja nacional mas os prefeitos pediram até hoje um poder mais alto mais forte sobre o tema da segurança porque pensam que é um tema que os cidadãos pedem para os prefeitos fazer algumas coisas para essa temática a temática da segurança é uma temática urbana então os prefeitos querem ter poder sobre isso também com a ideia também de reforma da policia municipal por exemplo essa temática na minha interpretação geralmente é interpretada na sociologia geral assim eu vou um pouco mais rápido sobre isso porque são coisas que você acha que estudou muitas vezes quando isso depende foi mais rápido para voltar na especificidade italiana e apesar de suas características particulares e também na Itália a construção social do problema da segurança tem características convergentes como o que aconteceu em outras sociedades principalmente desde os anos 80 o criminologista Galvan fala muito sobre isso acho que é bem conhecido a nível internacional e também é uma interpretação que tem muito a que ver com a história dos países ocidentais mas são os países que a Europa em particular países que desenvolveram depois da Segunda Guerra Mundial um forte sistema de bem-estar social de welfare state que depois entrou em crise depois dos anos 70 então é uma interpretação que funciona muito com esse tipo de sociedade na verdade é possível tematizar a centralidade da questão da segurança urbana e da sua percepção pelo público à luz da mudança social no sentido de uma segunda modernidade ou seja um estágio da modernidade tardia o Giddens trabalhou muito sobre isso também Beck também Beck pode ser uma referência sobre esta ideia categoria como risco insegurança incertezas são usadas por sociólogos contemporâneos que interpretam essa segunda modalidade e são úteis para tematizar a centralidade da questão da segurança dentro de um quadro interpretativo que permite ir além da tese que é simplista de uma resposta mecânica do público a um aumento objetivo das ameaças à segurança física dos cidadãos por que temos necessitados disso porque se nós pensamos nas sociedades que são seguras ou inseguras o que significa isso por um lado as sociedades fisiciltais tem visto um aumento da criminalidade como resultado do acrescimento econômico após a segunda guerra mundial em particular na década de 60 até os anos 90 a explicação é a trilha de oportunidades você tem mais produção tem mais produtos tem caros antes de não ter caro tem smartphone então tem possibilidade de robos aumentaram os objetos aumentaram a possibilidade aumentaram a produção industrial aumenta os objetos que podem ser roubados por exemplo então essa é simplesmente uma consequência da modernização outra consequência da modernização no mesmo tempo é verdade que esses sistemas sociais são os mais seguros que já existiram então e também nos últimos momentos em muitos países por exemplo os crimes estão em uma diminuição estão diminuindo tem uma diferença a diminuição dos crimes na Itália por exemplo os homicídios estão diminuindo são 20 anos que estão diminuindo os homicídios por exemplo então tem uma dinâmica que é uma dinâmica um pouco mais complexa como explicar essa atenção à segurança a segurança urbana com simplesmente uma dinâmica das taxas de crimes é muito simplista como interpretação como mínimo tem que separar os crimes tem crimes que tem mais efeito sobre a segurança e crimes que tem menos efeito sobre a segurança e apesar disso tem teorias que demonstram você trabalhou sobre a conexão entre gênero e segurança tem teorias da vulnerabilidade que por exemplo explicam a culpa o senso de insegurança entre outros aspectos diferentes que há a ver com a perceção individual dos grupos que podem ser idosos podem ser mulheres podem ser pessoas mais pobres podem ser pessoas que moram em cidades mais grandes ou mais pequenas então variáveis sociológicas que não são simplesmente uma conexão entre número de crimes e senso de insegurança então essa interpretação mais sociológica por exemplo para citar um sociólogo bem famoso agora que é o Zibon Bauman ele por exemplo tentou de explicar esse surgimento da segurança falando sobre uma tripartição da segurança ele vê três referências da sociedade da modalidade sólida como ele chama a modalidade a segurança a certeza as garantias que foram traduzidas assim na versão portuguesa e a segurança é a certeza de segurança essencial que assegura que o que foi conquistado ou conseguido possa permanecer em nossa posse geralmente por exemplo na Itália essa é uma coisa que foi garantida pelo desenvolvimento do welfare state a ideia de ter um trabalho para toda a vida a ideia de que as gerações futuras tem que ter uma condição melhor que a precedente tem que os nossos filhos podem estudar que o que eu tenho hoje a casa o trabalho podem permanecer no tempo essa é a ideia da segurança a certeza de estar vivendo corretamente através da capacidade de se sentir entre o que é razoável ou entre o que não é razoável entre o que é confiável ou o que é falso entre o bem e o mal a certeza que é uma coisa que também faz nós mais seguros na vida saber qual é a escolha melhor qual é o bem qual é o comportamento certo de ter na na nossa existência e a safety que é a segurança pessoal segurança do nosso corpo das doenças que afeta mais o tema da segurança pública da violência e do crime então a ideia da da rotura a ideia que mais circula no contexto também no contexto europeo na Itália e que essas referências da sociedade de solidariedade foi provocada pela emergência do que pode ser denominado do sistema econômico globale então desde os anos 70 e pela crise relacionada à restrutturação dominical de trabalho e pela fragilização do Estado do benestar social então esta é uma história tipica mais europeia de outras partes esta ideia que a crise do welfare state tem um efeito sobre a insurgência da insegurança tal como se essa insegurança que está na parte mais do trabalho e da possibilidade de ter um benestar como foi nas gerações precedentes tem também um efeito sobre o medo na cidade como se vamos ver por que é isso além disso é importante destacar a complexidade do mundo atual que permite interpretações durais e contraditórias do mundo na filosofia se fala de pensamento e pensamento débole como se dizia o pensamento fraco a ideia que não tem certeza tem um texto do Lyotard que fala da condição pós-moderna a condição pós-moderna é a ideia que as grandes narrações que explicam o mundo como o marxismo ou a religião católica cristiana a ideia de ter uma certeza sobre a trajetória da nossa vida este entra em crise pouco o relativismo que a antropologia também é uma conquista também da ciência antropologica a ideia de relativizar as questões os costumes bem este é uma grande conquista de libertade e de democrazia mas também um elemento de insegurança porque não temos uma certeza sobre o que é justo e o que é errado essa é uma parte fundamental da vida contemporânea e ao mesmo tempo essa questão de ruptura incerteza em relação ao futuro a pressão de recuperação de vida a perda de valores de referência de identidade estável tende-se cultuar segundo esse sociólogo a se caracterizar mais facilmente na terceira dimensão da segurança que se refere à segurança física e em seguida à vulnerabilidade diante do crime e nesse sentido talvez esta é um pouco uma perspectiva que tem alguns aspectos interessantes e alguns menos por exemplo segundo Garla esse tema é importante porque é importante na vida das pessoas as pessoas que vivem na cidade enfrentam problemas de segurança então não é só uma tradução de outros problemas é um problema assim mesmo esse problema da qualidade da vida da segurança na cidade então essa transferência das cidades e dos temores da insegurança desde o plano local torna materiais e concretos e verdades os desafios da cidade contemporânea permitindo se enfrentando através de políticas de autoridades locais então na cidade todos esses problemas ficam concretos porque é tudo muito mais forte a complexidade a busca do trabalho os problemas da habitação o problema de direitos básicos de saúde o medo o medo do crime também a diversidade os diferentes modos de viver da cidade que pode ser diferente por exemplo por causa do diferente gênero por diferente idade das pessoas por diferente tradição cultural por diferente nacionalidade tem muitas diferenças a cidade geralmente é um multiplicador dessas coisas então é o lugar onde você tem é mais fácil que pode ter conflitos sobre isso e mais fácil que pode ter presas políticas sobre isso sobre essas questões outra referência teórica que é importante para entender também o caso italiano e a crise também do direito penal que é conexo à crise do welfare state segundo Garland sempre segundo criminologista seus processos de modificação contribuíram para aumentar o bem-estar e a liberdade individuais é um aspecto muito importante de ter considerado ao mesmo tempo deram os conservadores uma importante oportunidade de utilizar a angústia crescente em relação à mudança social e à crise dos valores tradicionais dramatizado pelo aumento dos delitos desde os 60 até os 90 presentam uma parte relevante da opinião pública especialmente na classe média a proposta não é conservadora que oscila as políticas sociais do welfare state e seus custos a permissividade ou desperdício de recursos públicos para assistidos e não merecedores podem assim relançar no campo dos princípios de lei e ordem esse é um debate muito grande nos Estados Unidos por exemplo mas não só na França na Carvalho e depois na Itália a ideia de ter menos custos estaduais isso pode ser visto no campo social aqui tem um debate sobre a bolsa família por exemplo no Brasil pode ser mas pode ser também feito sobre os custos do sistema penal e quanto o sistema penal funciona ou não funciona para prevenir os crimes ou que se registrou no segundo lugar nos países ocidentais ele trabalha mais sobre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha mas ele funcionou muito sobre outros países ocidentais se registrou uma convergência sobre as políticas de segurança em diferentes países também porque as ideias viajam de um país nos outros por exemplo no nosso país muitas ideias desenvolvidas por os criminologistas americanos foram traduzidas na Itália talvez sem a perspectiva político-segretiva do seu político Wilson e Kelly não por exemplo a Broken Windows Theory é uma visão neoconservadora foi utilizada pelo Rudolfo Giuliani depois na Nova Iorque foi traduzida na Itália sem problemas de ação política então seja políticos de esquerda e de direita utilizaram a mesma ideia da etoria da generalidade quebrada e se registrou então o declínio do ideal de reabilitação seja um colapso da confiança para as políticas corretivas do sistema penal consideradas incapazes de diminuição de taxas de criminalidade e em constante crescimento nos países industrializados entre as décadas de 60 até 90 essas situações teriam favorecido uma maior propensão para discursos e políticas políticas que se desviam dos grandes princípios de racionalização e de civilização que regularam os processos de modernização típicas para refazer instâncias expressivas arcaicas e fundamentalmente antimodernas na definição de Garra se pode falar de instâncias pós-modernas em outros sentidos mas na verdade é como se uma trajetória surpreendente para alguns aspectos essa ideia de esse desejo de punitividade nas políticas de segurança e vou fazer passar a dar uma e o Garra fala de crime complex o que é crime complex e segundo eles desde os anos 60 a presença de altos índices de criminalidade passaram a ser considerados como um fato social normal tem uma existência de amplo e intenso investimento emocional na questão da segurança esse tema tem muito próximo também no Brasil por exemplo a transmissão na televisão brasileira as mídias a news fala muito de criminalidade de episódios desse tipo na Itália também isso ficou um clássico das transmissões televisivas as pessoas participam falam sobre isso no e porque inclui o elemento de fascino e medo raiva esse de